E aí pessoal, olha eu aí de novo, companheiro da estrada, a novela da vida real, olha aí o pior que deu aqui ó, BR-101, próxima região de Eunápolis, Bahia, nossa senhora, foi convidado Caixas de, caixas de, de verdura, de cabeça pra baixo, é isso aí, é isso aí, o acidente acontece, de uma hora pra outra A gente tem que ter muita, muita, muita atenção, muita atenção na estrada Agora a pouco saímos com a chuva, muito forte, muito forte, mas é isso aí, a comida continua Não sei se o motorista saiu aqui ou não, mas pelo menos na gaminha, esse momento não tinha ninguém Deus ajude que, que sejam só os pães que sejam recuperados, né Deus ajude que não tem que ser nada de turista E caminhão é assim, né gente, caminhão acontece, se tiver qualquer coisa, né O caminhão tá segurado, seguradora cobre, e se não ver, tem que ser segurado Tem saúde, tem felicidade, vamos atrás, vamos correr atrás, vamos correr atrás Né gente, tô na região aqui já de Eunápolis, Bahia Dei um videozinho aí só pra mostrar o, um acidentezinho pra vocês aí, tá ok? E vamos que vamos Fiquem com Deus Que Deus nos proteja